E hoje, 1º de setembro, é comemorado o Dia do Educador Físico, profissional responsável pela mudança de hábitos de muita gente. A nossa equipe foi até a Unifit e bateu um papo com um dos profissionais sobre os desafios e a importância desse trabalho. Bora ver! Este ano, a profissão de educador físico está completando 25 anos de regulamentação. Nós viemos até a Unifit para conversar com Alisson Dionísio, que é educador físico. A ideia é conhecer um pouco mais da profissão, incluindo os avanços e desafios. Alisson, muito obrigado por nos receber aqui na Unifit. Para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber qual o campo de atuação do profissional de educação física. Bom, tem uma diversidade de áreas para que possa ser atuada. A academia, como professor de musculação e personal, é uma delas, são duas delas. Como também professores de esportes, como lutas, natação, esporte coletivo, basquete, futebol, handball, como preparador físico. Fisiologistas, que também podem atuar, regeminar a equipe de profissionais dessa área, para poder melhorar e qualificar os atletas de forma ótima, atuando no esquema de preparação, de treinamento, junto com o preparador físico. Como também tem os profissionais formados pela licenciatura, que atuam nas escolas. A gente tem percebido, nos últimos anos, uma preocupação maior com o bem-estar, com a qualidade de vida. Isso tem impactado na profissão? Sim, sim. Melhorou bastante a procura pela nossa área. Tanto que, tendo em vista que, passamos pouco tempo por uma pandemia, foi visto que a não qualidade de uma forma de vida ótima fez com que muitas pessoas adoecessem e fosse elevancada essa procura pela nossa área, para um profissional que seja mais qualificado ou específico como personal ou pelas academias com os professores. Quais foram os maiores avanços que o profissional de educação física teve nesses últimos anos? Cara, assim, muito. Eu lembro que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha nada comprovando o quão bom a nossa área trazia para a qualidade de vida das pessoas. A partir daí, começou a ter muitas comprovações e estudos científicos para mostrar a evolução de você ter um bom condicionamento físico através da musculação, fazendo treino alinhado com a dieta. O seu corpo como um todo, a parte física, óssea, fisiológica, circulatória, cardiorrespiratória, melhorando e você tendo mais condições de poder estar bem com a sua família, estar bem no seu dia a dia, no seu trabalho, viver melhor. Para se tornar um profissional de educação física, é preciso se matricular num curso superior, que pode ser bacharelado ou licenciatura, que tem duração média de 4 anos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti